Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Eder Vieira e hoje estamos aqui na Coca do Lobo, aqui em Ribeirão Preto, na cervejaria e vou mostrar um pouquinho pra vocês como que é aqui dentro do bar, um bar muito legal, bem rústico aqui e vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá bom? Vamos lá comigo! E aí 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 E aí